E agora você vai ver no TV Fama, essa eu também quero ver, Anitta de fio dental, num baile luxuoso, veja. Anitta chegou em São Paulo para uma apresentação no baile da Anfar. Logo na chegada, ela conversou rapidamente com nossa equipe. Recentemente, Anitta iniciou um trabalho com Maíra Cardi para emagrecer. Maíra Cardi está trabalhando como life coach de Anitta e está reprogramando a mente da cantora para que ela deixe de comer besteiras e passe a se alimentar melhor. Tá bem mais seca, hein? Obrigada, que bom, obrigada. Tá sendo muito sofrido ou tá tranquilo essa dieta? Não, tá tranquilo, tá de boa. É, pelo que podemos ver, está dando resultado. Aliás, nas redes sociais, a apresentação de Anitta no baile deu o que falar. Olha só. Anitta esbanjou sensualidade. A gata desceu até o chão com um figurino ousado. Alguém aí duvida que Anitta está com tudo? Música 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 Aplausos